Bem, cá estamos nós para mais um Rebuild, desta vez Estrela da Amadora, 2ª Liga. Curiosamente também está a jogar em Leiria, pelo menos até janeiro. Pá, estão em obras no estádio deles, uma merda assim. Portanto, temporariamente estão no estádio de Leiria. Giro. Pronto, temos aqui um clube que no jogo não tem histórico porque foi refundado, mas na realidade sabemos que Estrela da Amadora tem uma rica história. No futebol português, está neste momento na 2ª Liga e tem um dono milionário. Portanto, estão a ver aqui o saldo, 16 milhões. Começámos aqui com um boi pouco e de repente... Pau. Isto vem de onde? Vem do dono. Investimentos, 16 milhões assim. Pau. Toma lá. Portanto, o meu objetivo com isto é ir à Europa. Porque se não formos à Europa com este dinheiro todo, é um fracasso do caraças. Portanto, primeira época, temos que subir divisão. Foda-se. Não tem gomo. Temos 16 milhões que é tipo... What the fuck? Somos o clube mais rico quase do país, se for preciso. Porque os outros têm todas dívidas. Nós não temos dívidas. Portanto, estamos bem. Já fiz aqui alguns jogos. Fui até ao fim do mercado. Resultados mistos, não é? Começamos com empate 3-3 contra o ofenso. Podemos ter ganho este. Depois, goleámos o Nacional, que é um excelente resultado. Perdemos com o Moreirense fora de casa. Sure. E vencemos o Porto B2-0. Very nice. As assistências é que não são lá muito nice. 249, 237. What the fuck? Fucking 1% do estádio. Tipo... God. Adeptos. Não há muitos, não é? Não há muitos. Mas... É porque a reputação... A reputação teve... Pensar que ia estar... Né? Pô, os números deviam estar mais baixa. Ou os números é que deviam estar mais altos para a reputação que isto tem. Até tem já alguma reputação aqui o Estrela. Temos muitos fãs, assim, comuns e fanáticos e tal. Família. Temos empresariais, né? Deve ser, tipo, o dono. Aqui ia meter 16 milhões de cada vez, como caralho. Mas pronto. Estamos, então... Por acaso, estamos na Taça... Na... Lolo. Estamos já na Carica. Porque a primeira época de tinixto tem um formato diferente de casa do Mundial. Então estamos aqui com o Casa Piar, o Caifão Malicão. No grupo E. Taça, entramos na segunda eliminatória. E... Segunda Liga, estamos em nono. 7 pontos em 4 jogos. Mé. Quero subir divisão já. Tem que ser caralho. Portanto... Yeah. Não fiz transferências, para já. Talvez em Janeiro, provavelmente, se derem mais orçamento. Porque... Foda-se. Este dinheiro é para gastar. Mas, yeah. Vamos lá ver. Fim da época. Bem, ficámos em quarto. Por pouco não conseguimos. Aliás, ficámos até com os mesmos pontos que o Académico de Viseu. Mas, fomos promovidos pelo Play-Off. Jogámos com o Marítimo. Perdemos 1-0 o primeiro jogo. E ganhámos 4-0 o primeiro... Jesus Christ. Ganhámos 4-0 o primeiro jogo e perdemos 1-0 o segundo. Bloody hell. Bacano. De resto. Fomos às meias finais da taça. Holy fuck. Big. Na Carica não passámos do grupo. Ficámos o quê? 4-4-4-4. What the fuck? Mas, fomos às meias finais da taça. Huge. Perdemos com o Porto. Ai, é. Como caralho. Vamos 5-1. 5-1. Daqui a ver a agenda. É, perdemos fora. Ai, a pior derrota até foi em casa. Outro. What the fuck? 6-3 que forense. Mas está aqui o playoff. Ganhámos 4-0 na madeira. E em casa perdemos 1-0. Sentido? Não faz assim muito. Mas pronto. Orçamentos. Olha, está aqui a cena dos orçamentos. 6 milhões e meio. E what the fuck? Já aproveitei para melhorar aqui as condições e tal. Já que tínhamos dinheiro, decidi já investir nisso. O orçamento salarial é ridículo. Tendo em conta que estamos a gastar menos de 400 mil. Temos 1 milhão para a próxima época. Incrível. Incrível. Portanto, a primeira época está aqui. Foi por pouco, mas conseguimos subir. Portanto, vamos disputar a primeira liga para o ano. E acho que conseguimos fazer uma boa campanha para o ano. Acho que temos condições para isso. Vamos ver as transferências. Porque temos dinheiro para isso. Temos o Paulinho que foi uma besta. O Paulinho foi uma besta. 35 golos. Infelizmente, ele só teve emprestado. Porque nós vendemos ao Minds por 400 mil. E eles depois emprestaram-nos. Ainda tivemos uma última época com o Paulinho. Foi incrível. 35 golos em 38 jogos. Uma máquina. Gustavo Henrique. Outro jogador emprestado. 16 assistências e 11 golos. Também jogou muito bem. Depois temos os centrais. Boas prestações. O Mário Balbúrdia. 4 golos e 8 assistências. Nada mal. Aqui o médio. Temos o Chiquinho. Pois é. Isto mais vale... Em janeiro é que houve muito movimento. Temos o Chiquinho. Até vamos aqui. Houve aqui uma carrada de cenas. Portanto, tivemos aqui o empréstimo. Fui buscar o Rolando livre. Eu acho que nem sei se ele chegou a jogar. Por acaso jogou. 16 jogos. E até marcou um golo. Portanto, até acabou por ser útil. Aqui, em janeiro, é que houve umas transferênciasinhas. Gastámos já um dinheirito. Tudo o que gastámos foi... Estes 2 pontos milhões foi tudo em janeiro. Pedro Amador do Moreirense. Lateral. Espetáculo. Cocubo do Ifica B. Hora da Redes. Espetáculo. 22 anos. Potencial. Very nice. Luís Cometo, também do Ifica B. Ponta de lança. 19 anos. Potencial. A dar com pau. E o Chiquinho. Da equipa principal. Quer dizer, também chegou a jogar no Ifica B. Que é o nosso melhor jogador. Neste momento. E de vendas foi, basicamente, o Paulinho e pouco mais. Portanto, já. Vamos então skipar a segunda época. Ver as transferências. E ver o que é que nós conseguimos fazer. Bem, cá estamos nós. Segunda época. Transferências. Jesus Cry. Muita. Mesmo muita. Fui buscar três jogadores livres. Porque, né. Temos dinheiro, mas também podemos ir poupar de vez em quando. Dá jeito. Tottenham. Yes. O central do Tottenham. Tem potencial. 20 anos. Central. Nice good. Se calhar, se acaso, do emprestar. Afonso Valente. Da União de Leiria. Eles não renovaram. Fui buscá-lo. Afonso Valente. Very nice. Very, very nice. Watts do Newcastle. Também a custo zero. Só teve emprestado e tal e tal e coisa. Já tem boa. Considerado um bom jogador para a Primeira Liga. E com potencial para ser ainda melhor. Neste momento é o nosso melhor central. Ruan. 140 mil. Aqui o extremo. 23 anos. É. Não é mal. Gary Rodrigues. 32 anos. Aqui o jogador mais velho da equipa quase. Isto é uma equipa bastante jovem, por acaso. Que é muito bom. Muito bom mesmo para o futuro. Qualidade. Qualidade. Very nice. Qualidade e experiência. Lacava. Matias Lacava. O polo deste lado. Extremo invertido. 20 anos. Muito potencial. Muito potencial. Depois por emprestado temos o camarada do Huddersfield. Aqui o médio de 20 anos também. Potencial a dar como pau. E já tem bastante qualidade. Francisco Mexedo do Porto. Vai para o banco. Guarda rede suplente. Depois. Diogo Capitão. Custo zero. Benfica deixou-o sair. Ora. Com licença. Mais uma vez no jogador do Benfica. O Bas Rami. Aqui o central. 21 anos. Muito bom. 21 anos. Very nice. Depois temos aqui o Nadjac. Lateral. Para ter profundidade. Aqui do lado direito. Toda a defesa. Badge aí do Clube Rus. Foi a contratação mais cara. Potencial de 725 mil. E potencial jogador besta. É convencional. Mas pá. Sure. E depois temos mais dois empréstimos. Um do Porto e um do Higan. O Bernard de Folha aqui para o meio campo. E o Asgard para as aulas. Ofensivas. De jogos então. Até que nem começámos lá muito mal. Quer dizer. Começámos mal com uma derrota. Perdemos um Zé Corriuavo. Mas depois. Duas vitórias. Até que foi bom. Taça da Liga. Ganhámos na primeira fase. Contra o Penafiel. Perdemos com os Chaves na segunda. Rip. Mas pronto. Ganhámos aqui a Oroca 3er. E eu fui malicão. Estamos bem. Estamos em nono. 6 pontos em 3 jogos. Taça ainda não sei. Contra quem é que vai ser. E Taça da Liga. Já fomos. Os objetivos. Acho que é de não descer. A merda assim. Exato. Evitar a descida. E Debs deve ser também evitar a descida. Isto já subiu um bocadito. Isto também. Acho que os bons momentos subiram. Tivemos. Quer dizer. Assistência em casa. Deles. 2.135. Ah. Já estamos de volta ao nosso. Nosso estádio. Estádio José Gomes. 15 mil de capacidade. Esbedáculo. O saldo continua incrível. A projeção. Jesus Christ. E esta projeção é porquê? Porque temos um puta de um padrocínio. Que dá 14 milhões por ano. Não basta ter um dono que mete aqui dinheiro. E ainda arranja patrocínios completamente absurdos. 14 milhões por ano. Até 2024. Portanto. É só esta época. Por acaso. É. Só esta época. Isto é daquelas merdas que tipo. Para não ser só o dono a investir. Eles inventam patrocínios. E estão lá. 14 milhões. Para o bucho. Portanto. Temos aqui um clube. Rico. Como o caralho. Com muito potencial. Temos um plantel. Até. Onde é que eu posso ver isso. Idade. Vamos ver aqui. Vá. Tirando o Rolando. Ó. A maior parte dos jogadores. 20. 21. 22. 23. Uma equipa jovem. Com bastante potencial. Isto ainda é a segunda época. Portanto. Quando chegarmos ao fim. Na sexta. Chegarmos vão estar todos. A dar o estoiro. E se não. Vendemos por mais do que comprámos. Com certeza. Portanto. Já. Mas para já. Vamos ver o que é que nos traz. Esta segunda época. Bum. Esta segunda época. Traz-nos um quarto lugar. Assim. Imediato. Subimos divisão. Quarto lugar. E ficámos um ponto. Atrás do Sporting. Portanto. Podíamos ter. Ido. Aos playoffs. Da Champions. Mas pronto. Neste caso. Vamos à Liga Europa. Isto está a dizer. Conferência League. Mas. Spoiler alert. Nós vamos. É à Liga Europa. Por causa aqui da taça. O Porto ganha. Que eu já sei. Que eu sou mágico. Não é porque eu já joguei mágica à frente. Pronto. Posso já adiantar que. Não vamos à Conference League. Vamos sim à Liga Europa. Diretamente. Liga Europa é essa. Que já tem o novo formato. Portanto. Liga Europa. Todas as competições europeias. Têm o novo formato. Aquele formato de. Fucking. De campeonato. Esta foi a última época. Com grupos. Próxima época. Já vai ser tudo com Liga. E tal. Tudo ao molho. Portanto. É. Mas ó. Quarto lugar. Incrível. Nas outras competições. Foi um bocado de piso. Quer dizer. Taça. Sexta eliminatória. Sexta eliminatória. Quartos de final. Chegamos aos quartos de final. Perdemos contra o Portimonense. Podemos ter ido outra vez. Às meias finais. Desperdiçámos essa oportunidade. Ou perder com o fucking. Portimonense. Oh wow. Depois de lhes termos ganho. 4 a 2 para o campeonato. The fuck. Enfim. Temos aqui. Caralho. 5 a 3 no Braga. Perdemos 2 a 1. Ganhamos um 0 ao Porto. Big. Levámos 4 do Sporting em casa. Oh wow. Sei. Caralho. Fizemos 6 pontos contra o Porto. No campeonato. Thank you very much. Empatámos na luz. Ganhámos 3 a 1. Sporting. Ok. Eles vingaram-se. Ganhámos 3 a 0 em Alvalade. E eles depois vieram aos Zé Gomes. Putar 4. Para se vingar. Fuck. Mas pronto. Excelente. Excelente temporada. O salto continua incrivelmente. Beast. Eles arranjaram outro fucking patrocínio. Portanto. E ainda temos este. Isto é só patrocínios. Que caralho. É só dinheiro. É só dinheiro. Acho que já deram. Não. Ainda acho que ainda não deram um orçamento. Acho que o orçamento é mais do que isto. E ainda não deram um orçamento. Tinha que avançar um bocado mais. Mas acho que foi. 13 milhões. Uma merda assim. Mas pronto. Isso. Isso. Já se vai descobrir na próxima parte. Esta parte está feita. Primeira parte. Primeira e segunda época. Badge com 19 golos. Já agora. Já agora. Já agora. Foi um bocado mais fraco do que o Paulinho. Mas pronto. 19 golos. Depois 9. 9. E tal. Em termos de pontuação. Mexendo não conta que só fez um jogo. Badge foi o nosso melhor jogador. O Gaspar. Valbordia. Watts. Lacaba. Que o Nicolás Siri. Fomos buscar. Acho que foi em Janeiro. Do Uruguai. Muito potencial. Aliás. Fez a lista do Next Gen. Top 50. Portanto. Temos aqui um dos maiores prodígios do mundo. Portanto. Espetacular. Portanto é isso. Está feito por agora. Esta primeira parte. Vamos ter. Liga Europa. Já na terceira época. Que é muito bom. Portanto é isso. Vemos então na próxima. Adiós.